Gente, só pra constar... O que significa isso? É zoeira? Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim então mostrar pra vocês o que eu ganhei na minha Glambox. Ela finalmente chegou. É a primeira vez que eu tenho alguma coisa muito ruim pra falar da Glambox. Antes mesmo de chegar a abrir, a caixa tá assim inteirinha. Eu nem abri ela ainda. Mas, ai, sinceramente, demorou literalmente quase 15 dias pra chegar. E nunca tinha acontecido isso. Eu fiquei muito chateada e eu vi que não fui só eu. Foram, tipo, várias pessoas, várias meninas que moravam até perto de onde a Glambox, tipo... Coloca as coisas assim. E do estoque, né, sei lá, da Glambox. E a galera não conseguia receber. Ai, Markhausen... Esse mês, especialmente, eu fiquei muito chateada. Porque era o mês do meu aniversário. Em teoria, a Glambox é pra chegar antes do dia do meu aniversário. A Glambox chega em torno de dia 15, 17, 18. E meu aniversário é dia 19. Então, tipo, nunca chegou depois do dia 20. E daí veio essa Glambox e resolveu esculhambar a minha vida. E chegou dia 29 de novembro. Pois é. Mas, bom. Vamos ver o que eu recebi na minha caixinha. Eu amei o design da caixa desse mês. É de flamingos rosa, gente. É a coisa mais bonita do mundo. Eu fiquei apaixonada pelo design. E daí isso me deixou mais afim de receber a caixa. E daí a caixa não chegava. E isso me irritava mais. É difícil. É uma bola de neve. Então, ah, uma coisa que eu mostrei pra vocês as duas caixas que eu recebi. E depois eu mostrei pra vocês o que tinha ridiculamente dentro. É isso, gente. Foi uma coisa que eu comprei no Glam Club. Então eu troquei alguns pontos por essa sombra. que eu achei a coisa mais linda do mundo. E é da Eudora. E eu gostei absurdamente do batom que eu ganhei na outra caixa, que é da Eudora também. E eu uso ele praticamente todo dia no trabalho. Então, essa é a sombra que eu comprei. Que ela é mineral, sei lá, eu. E ela é... Sei lá. É essa sombra aqui, cinza bel. A sombra, então, se você for passar... Que delícia! Ela é dessa cor. Quase não dá pra ver, gente. Mas ela é linda, ela brilha horrores. Aqui ainda dá pra ver mais. Mas ela é super, super linda. Eu ainda tenho que aprender a melhorar o meu Swat Game, então... Pois é. Bom, vamos ver o que a Caixa dos Flamingos me aguarda. Ela não tá pesada como as outras caixas, o que me deixa um pouco feliz. Porque todas as caixas que vieram absurdamente pesadas, vieram com 712 produtos de cabelo. Então, a gente espera que hoje seja um pouquinho melhor. Eu tô um pouquinho apensiva, porque nos comentários do Face, eu vi muita gente que já tinha recebido a Caixa, falar que só veio amostra, ou que veio muita amostra e veio, tipo, dois produtos full size. Então, isso me preocupa um pouco. Ok, vamos lá. Eu recebi, então, esse Foline Fitch sabor manga africana. Devo dizer que eu não como frutas, então... Fica aí. Que raio de negócio é esse? Tem vitamina B12, B6, cromo... Acho que não veio folheta de aplicação. Eu não tenho nem ideia do que seja isso, mas deve ser alguma coisa de fitness. Ah, o Força Detox. Então, é o shampoo fortalecedor da Amand Detox, que já estavam falando há algum tempo. É o que a gente tinha... Que a gente recebeu o folhetinho no mês passado, falando... Ah, é a Amand, vai lançar uma tecnologia, blá blá blá, etc. Ele tem 45 gramas, o que é sensacional. É uma amostra grátis, sim. Então, é uma amostra grátis grandinha, até. Eu gosto de coisinhas assim, porque eu gosto de levar pra viajar. Então... Um batom na Vult, na cor 75. Essa corzinha aqui. Essa aí é a cor. É uma rosinha bem clarinho. Ele é cremoso, ele é ok, mas... Eu não sei se eu gosto da cor. Uma amostra grátis de que volume é esse. Meu, para! Meu cabelo já tem volume suficiente pra dois. Então, pra ondulados, cacheados e crespos. Com 12 óleos. Modificador, ativador de cachos. Tipos 2, 3 e 4. A última vez, eles tinham explicado o que era 2, 3 e 4. Eu acho que o meu era, tipo, 1. Então... É... Talvez não funcione, mas... Isso é legal. Isso é uma coisa interessante de se receber. O potinho também é pequenininho. É sensacional. Aqui temos um... Perdão. Cicatrimed é um creme anti-rugas e linhas de expressão. Eu tenho 23 anos. Recém-completos. Darling Glambox. No meu coisinho de beleza? Não, eu não coloquei preocupação com rugas e linhas de expressão. Veio, então, um Whey Capilar. Máscara restauradora. É... Eu não tenho nem ideia. Esse daqui também tava rolando, que todo mundo meio que tá recebendo. Eu não sei qual que é. Ah... Isso me interessa muitíssimo. Eu amo, amo ter amostra de perfume. Eu tenho, tipo, umas 5 guardadas no meu armário que eu pedia na... Quando, na época que eu comprava coisas na Sephora, eu recebia muitas amostras de perfume. E eu guardo todas. Então, eu recebi o Good Girl, da Carolina Herrera. Eu tava doida pra experimentar esse cheiro. Porque ele tava pra experimentação lá no evento da final... Da Glam Girl lá. Sei lá qual era o nome. E tava lá pra experimentação. E eu fiquei super, super assim, tipo... E o vidro é lindo. Então, esse é o vidro, gente. É o formato de sapato. É a coisa mais linda do mundo. E eu queria sentir a fragrância. E eu morro de preguiça de ir na Sephora só pra sentir cheiro. E depois pra ser atormentada também, né? Mas tudo bem. Então, eu vou experimentar. Depois eu conto pra vocês o que eu achei do perfume. Ganhei 20% de desconto num negócio de barba. Que é excelente. Quando não se tem pra quem dá. Não sei. O que é isso? Ah! A toalha mágica. Gente, olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. Tipo... É duas falangitas no meu dedo. É super pequenininho. É uma toalhinha mágica. Eu tinha visto isso. É super legalzinho. Tipo, a toalhinha vem desse daqui. Tem tipo um comprimido, assim. E daí você joga a água dela, expande e vira uma toalha maiorzinha. Eu não sei de que tamanho isso fica, mas... De 20 centímetros. Uou! 20 centímetros, então, fica aquele comprimido. Aí temos spray de brilho da Klaess de Argan. Produtos de cabelo, de novo. Na verdade, a maior parte desse negócio foi produtos de cabelo. Então... Pois é. E um soft... Um lip ice soft. Ou seja, já refrescante. Um negocinho de hidratação de lápis. Que pra mim é super útil, porque... Eu vivo comprando e eu vivo perdendo logo em seguida. Então, é sempre bom ter um desses a mais na vida. Vamos ver aqui os papelzinhos que vieram aqui dentro. A gente tem uma explicação, então, do... Do da Amandie. Então, o que que é o Dorforsi Detox. E daí a gente tem 10% de desconto. Temos o da Sephora. E... Então, o cuponzinho da Sephora. Que se você gostar da fragrância e transferir de Sephora, Colocar o... O code e... Daí você ganha uma amostra de algum produto. Sei lá. 20... Vale 20 reais na Miss Pink. Então, vale compras da Miss Pink. Este daqui. E... Um folhetinho explicando aquele negócio de cabelos cacheados. Bem, em geral, o que eu achei da caixinha? Eu achei uma caixinha boa. Mas eu... Eu não sei ainda. Eu não sei porque... Tem caixas que eu sinto assim, nossa... O pessoal da Glenbox olha mesmo o seu perfil de beleza. Eles olham o que você escolheu. Eles colocam certinho. Então, tipo assim... A única vez que não veio coisa de cabelo cacheado foi numa das minhas primeiras caixas. E daí o resto de todas vieram com coisas de cabelo cacheado. Que eu achei bem legal. Parece que realmente eles foram atrás. Mas daí de vez em quando vem umas coisas tipo isso. Meu... Não é a minha prioridade na vida. Mas assim... Nunca é ruim em ter. Na minha caixa, então, vieram cinco produtos em full size. E cinco produtos em amostras grátis. Quer dizer... A toalha em full size, no meu caso. Mas... Eu achei uma caixa bem ok. E até os... Eu gostei até dos tamanhos dos... Das amostras. Então, essa amostra tem 45 gramas. Essa amostra tem 20 gramas. Ela até acha demais 20 gramas. Sei lá. Eu achei bem ok. E considerando também que eu truquei a sombra. Que não veio nessa caixa. Então, foi um produto à parte, de fato. Tirando do fato que demorou, literalmente, 15 dias pra ser entregue. A solicitação de coleta foi feita no dia 14 do 11. Então, isso me incomodou muito. Tipo, muito, muito, muito mesmo. Porque do dia 14 até o dia 17 ao 18. Eu não tive notícia nenhuma da minha caixa. Só que tinha feito a solicitação de coleta. E daí... E a caixa acho que tinha sido coletada. A mesma coisa é no fim da entrega. Então, dia 24. Eles colocaram a minha caixa, tipo, como em rota, em Jundiaí. E daí eu cheguei em casa e não tinha nada. Dia 25 não tinha nada. Dia 26... 25 e 26 foram no final de semana. Então, assim... E dia 27 nada. E daí você vai olhar e... Tipo, a caixa tava vindo de tartaruga. De jegue. E isso me incomodou muito. Muito, muito, muito mesmo. Mas, em questão de produtos, em questão da caixa em si, desconsiderando a logística. Achei que foi bastante... Tipo, ok. Eu não sei. Eu estou chegando em quase seis meses de assinatura. Então, eu acho que eu já tô na marca de seis meses de assinatura. E eu acho que até agora ele tá valendo o preço. Não tá nem superando as minhas expectativas e nem indo abaixo das minhas expectativas. Então, tá bem, assim, na média. Só que, nesses casos, a média não é uma coisa boa. Então, é isso, gente. Essa é a minha opinião até agora da Glambox. E a minha opinião sobre a caixa desse mês. Se vocês receberam a Glambox ou se vocês... Se vocês assinam a Glambox e vocês fazem um unboxing nos seus canais. Deixem aqui nos comentários. Eu gosto muito de ver esses vídeos. E é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. E tchau!